Quem anda pelas rodovias de todo o país, com certeza, já se deparou com essa cena. Em Goiás, os radares de controle de velocidade estão espalhados por quase todas as GOs. Mas esse tipo de equipamento desagrada alguns motoristas que insistem em dirigir em velocidade acima da permitida. Nesse vídeo feito por um funcionário da empresa responsável pelos equipamentos, um motociclista para na rodovia e quebra o radar. O caso aconteceu na GO-147, próximo a Piracanjuba. Segundo quem trabalha com a fiscalização, cenas como essa são muito comuns. Os funcionários da empresa dizem que sofrem ameaças diariamente. Segundo eles, quando percebem os radares, alguns motoristas chegam a voltar na rodovia para fazer ameaças. Essa foto mostra um radar que foi atingido por um tiro, no quilômetro 16 da GO-225, entre Corumbá e Pirinópolis. O funcionário estava a poucos metros do equipamento. O que muitos motoristas não entendem é que os radares existem justamente para tentar diminuir a velocidade dos carros. E com isso, diminuir também o número de acidentes. Aqui, por exemplo, bem nessa curva onde nós estamos, na GO-536, entre Senador Canedo e Goiânia, esse local é conhecido como a Curva da Morte, por causa do grande número de pessoas que já morreram aqui. Nesse exato momento, a gente nota que alguns motoristas vêm em uma velocidade bem menor, mas isso por causa da presença da nossa equipe. Esse funcionário aceitou falar com a nossa equipe, mas com medo de represárias, pediu para não ser identificado. Ele e todos os colegas trabalham com medo. Nós estamos correndo risco, né? Cada dia que passa, as ameaças aumentam mais. Ainda segundo o funcionário, antes, trabalhavam duas pessoas no carro de fiscalização. Só que a empresa diminuiu para apenas uma pessoa por carro. Por causa da situação, alguns fiscais já pensam em deixar o emprego. Os ministros já não suportaram, já saíram. E outros também pensam da mesma forma, em sair dessa profissão, desse ramo aí.